Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Tata Werneck diz que rompeu amizades por comportamentos na pandemia, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá! A atriz Tata Werneck disse ter deixado muitas amizades por conta de comportamentos vistos durante a pandemia da Covid-19. Tata falou sobre o assunto ao responder questões relacionadas ao dia do amigo, comemorado nesta terça. Deixei de ser amiga de muita gente. Esse comportamento diz muito sobre a pessoa. Mostra o quanto ela é empática pela dor do outro ou o quanto ela é egoísta, disse a atriz em vídeo publicado na sua conta do Instagram. Ela ainda destacou que mantém amizades da época de escola. Algumas estão comigo há 30 anos, disse. A apresentadora do Ladinid chorou ao lembrar do amigo Paulo Gustavo, que morreu em maio, em decorrência de complicações causadas pela Covid. Tata afirmou que sonha com o amigo todas as noites e diz rezar para que o ator converse com ela. Recentemente, Tata Werneck revelou que chegou a pesar 40 quilos após a morte de Paulo Gustavo. Fiz vários exames para saber se era só uma coisa emocional. Fiquei sem fome nenhuma, tendo que me esforçar para comer, relato. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.